Música Você vai ver a primeira matéria da nossa série especial sobre as 8 coordenadorias do MPT. Vamos começar pela Codemate. A atuação de prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho é uma atuação prioritária para o Ministério Público do Trabalho. A qualidade de vida está mudando o mercado de trabalho. Os idosos dão show de disposição. Então a gente prefere ter uma vida mais agitada, né? E eu me sinto bem trabalhando. E no reality show do trabalhador, a nossa repórter acompanhou a rotina de um adestrador de cantes. Será que a lei confere alguma proteção especial para esses profissionais? Já existem projetos para regulamentar essa profissão de adestrador, mas ainda não é regulamentável. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros de 62 para 73 anos trouxe mudanças significativas para o mercado de trabalho. Dados do MTE revelam que nos últimos 10 anos foram criados mais de 1 milhão de empregos para idosos. Muitos deles preferem trabalhar mesmo depois de conquistar o direito de curtir a aposentadoria. Além de complementar a renda familiar, trabalhar na terceira idade pode trazer bem-estar físico e psicológico. Veja na reportagem de Raquel Ferreira. A população brasileira está vivendo cada vez mais. Pesquisa realizada pelo IBGE mostra que houve um aumento de mais de 11 anos na expectativa de vida. De 2001 a 2011, a população idosa aumentou de 15 milhões e meio para 23 milhões e meio de pessoas. Com esse aumento, é natural que os brasileiros também trabalhem por mais tempo. Da mesma maneira que você vai à fila do banco, no estacionamento e em outros lugares públicos onde você encontra cada vez mais idosos, com certeza você também encontrará esses idosos nos postos de trabalho. De acordo com a Lei nº 8.842, o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. E como a idade não pode ser um fator discriminatório, é preciso que as empresas estejam aptas para receber esses funcionários, que tem como vantagem a experiência. Se nós temos projeções de 2025 a 2050, termos uma quantidade de idosos gigantesca no Brasil, então esse mercado vai ter que abarcar essa quantidade de idosos. São profissionais que estarão aí à disposição. Então é uma realidade que precisa ser enfrentada se nós vamos ter um caos social no Brasil. Uma quantidade imensa de pessoas com 60 anos ou mais desempregadas no mercado informal. Trabalhar na terceira idade proporciona ao idoso o convívio social e também pode contribuir para o bem-estar físico e psicológico. A partir do momento em que o trabalho traz algo de manutenção, de desafio, isso faz com que a mente fique ativa cada vez mais. A partir do momento em que ele consiga também exercer suas atividades laborais plenamente, é sinal de que ele também está mantendo sua memória, sua cognição, mantendo sua mente atrelada a determinadas atividades. Isso para a saúde é fundamental no mundo que a gente vive hoje, onde ele iria voltar para casa e às vezes ficar dentro de um apartamento, uma casa, sem exercitar o cérebro, um aspecto, além do aspecto físico. Vai ter que sair de casa, vai trabalhar, deambular, andar, conversar, isso também é bom para a saúde. Para este aposentado, voltar à ativa era uma questão de escolha. A ideia de ficar em casa descansando não agradou ao seu lario. Por isso, ele não pensou duas vezes na hora de voltar ao mercado de trabalho. Fiquei em casa durante uns 4, 5 anos, até 95. Aí os filhos casaram, foram embora, um foi para São Paulo, o outro mudou. Aí ficou eu e a esposa. Aí surgiu uma oportunidade de ser recontratado pelo Exército para prestar serviço como prestador de serviço na minha área, que é pagamento. Eu sempre trabalhei na parte de pagamento no Exército. Aí fui contratado e presto serviço no HFA, desde 1995, no setor de pagamento. Ele tem 74 anos e a esposa 72. E apesar da idade, ele conta que ambos ainda preferem uma rotina cheia de atividades. A minha esposa faz a vida dela, que é de casa. E fora isso, ela faz ginástica na proforma. E a gente sempre foi desportista. A gente jogava tênis, aí depois ela operou o ombro e não pôde mais jogar. Então a gente prefere ter uma vida mais agitada. E eu me sinto bem trabalhando, entende? E ocupa a cabeça, ocupa o corpo, ocupa tudo. O aposentado que volta ativa não deixa de receber a aposentadoria. Mas para garantir uma vaga no mercado de trabalho, é preciso se atualizar. Eu sempre me atualizei, né? Sempre me atualizei em tudo de informática, né? Porque hoje em dia nada é feito se não ser informática, né? E para os aposentados que preferem trabalhar, seu Lário aconselha. Não ficar parado, não achar que o próprio que vai se aposentar deve entregar os panos. Não, não pode. Tem que se aperfeiçoar, tem que pegar um celular. A pessoa mais velha fala, ah, mas celular é bobagem. Não é não, ele dá conhecimento, né? E eu acho que isso abre um campo enorme para a pessoa poder viver e trabalhar melhor. O Ministério Público do Trabalho tem diversas ações na defesa da coletividade dos trabalhadores. Acompanhe alguma delas na nossa revista Eletrônica. Fabricante de bebidas do Grupo Coca-Cola, a Recofarma, indústria do Amazonas, que tem sede em Manaus, é condenada em 250 mil reais por descumprir a lei de cotas. A sentença foi dada em ação civil pública do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. A empresa se recusou a assinar termo de ajuste de conduta. Os 250 mil reais referentes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo serão revertidos ao fundo de amparo ao trabalhador. A decisão também obriga a companhia a contratar em até seis meses 22 pessoas com deficiência ou reabilitados, sob pena de multa de mil reais por vaga reservada não ocupada. O Grupo Restoque, dono das grifes Lelys Blanc e Bobô, comprava de confecção que explorava bolivianos. O grupo pagará um milhão de reais por trabalho escravo. O dinheiro será revertido a entidades assistenciais, a programas de capacitação e qualificação profissional e de prestação de serviços jurídicos a trabalhadores. O valor corresponde à indenização por dano moral coletivo e foi fixado em termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público do Trabalho em São Paulo. O objetivo do acordo é que a empresa passe a fiscalizar e a se responsabilizar pelas condições de trabalho em toda a sua cadeia produtiva. Em julho deste ano, 28 bolivianos foram flagrados em situação de exploração em oficinas que confeccionavam peças para o grupo. Na época, a companhia chegou a pagar 600 mil reais a título de verbas trabalhistas e recisórias. A seguir, uma série especial sobre a Codemate. Na mesma reportagem, você vai conhecer um trabalhador que caiu de uma altura de 37 metros durante a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. Eu volto em instantes. As mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual no trabalho. Esta atitude consiste em constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Lembrando que o assédio sexual é crime. A pena prevista é de detenção de um a dois anos. Elas representam a maioria da população brasileira. Possuem mais escolaridade que os homens, segundo dados do IBGE, e vêm conquistando cada vez mais espaço. Mas ainda assim, sofrem discriminação no ambiente de trabalho. As mulheres recebem 70% do salário dos homens. E ainda de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, são as maiores vítimas do assédio sexual. O assédio sexual caracteriza por qualquer conduta indevida procurando favores ou estímulos sexuais indevidamente. O assédio é formado por atos, insinuações, contatos físicos forçados ou convites inconvenientes que apresentam algumas características, como por exemplo, condição clara para manter o emprego, promessas de promoções na carreira, humilhação e intimidação da vítima. Na esfera trabalhista, o assediado tem direito à rescisão indireta do contrato e à indenização por danos morais. O assédio sexual é também tipificado como crime. Então ele também tem a conduta penal tipificada, onde há a possibilidade da pessoa responder não só civilmente, mas também criminalmente por tais condutas. Mas é importante lembrar que o assédio sexual só é válido se o agressor possuir cargo superior ao da vítima. E esses trabalhadores que sofrem esse tipo de constrangimento no ambiente de trabalho, muitas vezes preferem ficar calados com medo de perder o emprego. Este psicólogo afirma que os empregados que sofrem esse tipo de assédio no ambiente de trabalho muitas vezes desenvolvem doenças psicológicas. De forma geral, o que nós percebemos é que a pessoa se sente muito mal por conta dessa questão do poder. Ela se sente agredida, ela se sente invadida, porque o outro que tem um poder a mais vem usar disso para uma conquista sexual, para uma conquista divergente. E isso faz muito mal. A pessoa geralmente quando procura ajuda, está muitas vezes em um estado depressivo, em um estado enclausurado, sente medo nas relações de proximidade e especialmente nessas relações de poder. Isso pode inviabilizar futuros empregos, isso pode inviabilizar uma série de coisas. E a procuradora do trabalho, Andréia Lopes, dá dica às vítimas. Em relação à questão do assédio sexual, nós ainda temos uma dificuldade muito grande em fazer com que as pessoas procurem ajuda nesse sentido, uma vez porque há uma certa estigmatização da vítima. Então, o sentido é que denuncie, se você é vítima do assédio sexual, denuncie ao Ministério Público do Trabalho, não se submeta a essa situação, e não só a vítima, como também qualquer pessoa que testemunhe tais fatos. Daremos início à nossa série de reportagens especiais sobre as oito coordenadorias do Ministério Público do Trabalho. Hoje, vamos falar sobre a Codemate. A segurança, as doenças ocupacionais e os problemas de saúde do trabalhador estão entre as áreas de maior preocupação dessa coordenadoria. A nossa repórter Luana Carvalho conversou com um trabalhador que caiu de uma altura de 37 metros durante a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. A obra já foi alvo de inspeção do MPT. José é um dos trabalhadores que ajudaram na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. Há um ano, ele sofreu um grave acidente. Caiu de uma altura de 37 metros. A queda causou algumas lesões e o trabalhador ficou afastado durante três meses. Conta pra gente como é que aconteceu o acidente. Como é que foi que aconteceu tudo isso? A gente estava trabalhando, nós trabalhamos até 5h40 da tarde, onde aconteceu o acidente. Não estava previsto nós ter antes enchido duas vigas, jacaré. E na terceira, como ela estava insegura, não tinha segurança nenhuma, ela veio a causar esse acidente, onde a gente passamos por uma dificuldade tremenda. Eu peguei 30 pontos na cabeça, quebrou minha perna esquerda, o cóccix meu abriu. Além das lesões físicas, o trabalhador também carrega a triste lembrança do acidente. Hoje eu não subo mais em altura, porque até mesmo eu fiquei com medo. Confesso pra vocês que fiquei bastante nervoso. Eu não consigo mais fazer trabalho em altura, né? Até mesmo tem vezes que eu vejo as pessoas sem altura, eu fico pensando. Eu, teve dias que eu fiquei na minha casa, olhando para meus filhos e chorando. Porque eu vi realmente que Deus me ajudou, que eu não morri. Não passei desse mundo pro outro, porque ele tem um objetivo na minha vida. Mas foi, tá sendo muito difícil. De acordo com dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, anualmente ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. E aproximadamente 2 milhões deles resultam em mortes. Só no Brasil foram registrados cerca de 1 milhão de casos. Os principais motivos foram o descumprimento de normas básicas de proteção dos trabalhadores e más condições nos ambientes de trabalho. E ainda de acordo com o estudo, o Brasil ocupa hoje o quarto lugar no mundo em acidentes fatais, ficando atrás da China, Estados Unidos e Rússia. E é com o objetivo de manter o meio ambiente de trabalho adequado aos trabalhadores brasileiros, que o Ministério Público do Trabalho criou a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, conhecida como CODEMAT. A segurança, as doenças ocupacionais e os problemas de saúde do trabalhador estão entre as áreas de maior preocupação da coordenadoria. A atuação de prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho é uma atuação prioritária para o Ministério Público do Trabalho. A CODEMAT foi criada em 2003 e atua principalmente em quatro áreas. Banimento do amianto, os frigoríficos, o setor sucro-acoleiro e a construção civil pesada. São as atividades prioritárias do Ministério Público do Trabalho na área de meio ambiente do trabalho. O que não significa dizer que haja outras atuações em outros segmentos que a CODEMAT também tem preocupação em atuar, não sobre a forma de um projeto nacional, mas dando suporte e respaldo para essas atuações dos colegas no Brasil inteiro. A seguir, a repórter Luana Carvalho acompanhou a rotina de um adestrador de cães. Ele passeia de patins com a cachorrinha Maia. Vale a pena conferir. Eu volto já. E no nosso reality show do trabalhador de hoje, a repórter Luana Carvalho acompanhou a rotina de um profissional diferente, o Luciano, um adestrador de cães. A aluna foi a cachorrinha Maia, que andou na esteira, passeou e ainda aprendeu alguns truques básicos. Vamos ver? São 8 horas da manhã e hoje nós vamos acompanhar a rotina de um trabalhador bem diferente. A profissão é o adestrador de cães. E quem vai mostrar pra gente é o Luciano. Como é que começa a sua rotina, Luciano? Você chega aqui na residência e como é que começa? Bom, cada cão o treinamento é diferente, né? No caso aqui da Maia e da Chanel. Eu primeiro chego, vou, coloco o patinho, vou dar uma patinada com ela. Ela tem muita energia correndo, não tá dando pra acompanhar. Volto, coloco ela na esteira, depois pego ela e a Chanel fazer uma caminhada aí de uns 20 minutos pra dar uma relaxada. É uma profissão bem agitada. É, bem agitada. Então vamos lá começar pra gente aprender como é que faz? Claro, vamos lá. Então, Luciano, eu vi que você colocou alguns equipamentos pra começar o seu serviço, aqui a primeira etapa do seu trabalho. Pra que serve cada equipamento aqui? Bom, capacete de previsar alguma lesão, né? Em qualquer situação de queda, né? E o patins, porque quando eu corria com a Maia, eu não tava segurando a onda no pique, né? Porque ela tem muita energia. Aí, quando eu vi que toda vez que retornávamos, ela ainda tava agitada, eu resolvi começar a patinar. Aí, ensinei ela a acompanhar, deu certo. E a gente patina aí, duas, três vezes por semana. Então vamos lá gastar a energia da Maia? Vamos lá. Você começa a rotina às oito horas, e aí você treina quantos cães por dia? Sete cães por dia. Aí eu vou até o último cão, eu começo às quinze horas. E aí você tem uma pausa pra descanso? Não, tem hora de almoço. Almoço rápido, né? E a cada hora eu treino um. Então, quinze horas eu treino o último, às dezesseis horas eu tô em casa. E esse negócio seu, assim, de começar a adestrar os cães, né? Como é que começou isso? Ah, isso começou há uns oito, nove anos. Na verdade, foi com o cachorro do marido, da esposa de um parente, na verdade, né? Comecei a brincar e tudo. Não entendia como é que funcionava essa questão de adestramento, né? Pô, sentar, deitar, como é que ensina isso pro cachorro? Aí comecei a fazer e comecei a pesquisar e achei muito fácil, entendeu? Assim, pra mim. Então eu me identifiquei muito. Aí comecei, não quis parar mais. Pra exercer essa profissão, a gente sabe que tem alguns cursos, né? Que vocês têm que fazer. Você fez esse curso, como é que foi? Bom, no início não. No início foi estudando mesmo, né? Pesquisando, vídeos, livros. No início foi assim. Depois eu senti a necessidade de fazer uns cursos. Não tem como. Tem que ter curso mesmo, tem que ter uma coisa na prática. Aí eu fui pra São Paulo, fiz alguns cursos em São Paulo. Mas aí, pra exercer essa profissão, então tem que estar sempre atualizado aí, fazendo sempre cursos pra atualizar? Sempre. Porque a gente não trabalha hoje só questões de comandos e de obediência, né? A gente trabalha com questões de comportamento. Ansiedade por separação, problemas de agressividade, problemas de traumas, né? Submissão, enfim. Então, hoje o adestramento não se resume só em comandos básicos, né? Então, Luciana, eu vi aqui que a sua profissão, ela é bem corrida, né? Bem radical, vamos dizer assim. Então, eu queria saber se você já caiu alguma vez, já se machucou alguma vez aí no dia a dia treinando os animais. Eu falo a verdade só uma vez com a Maia, mas nada que machucasse. Quando a gente começou a patinar, ela não era muito bem sociabilizada com cães. E na hora que a gente estava indo, os cachorros latiram, ela se assustou e veio e entrou na minha frente. Aí eu abri as pernas pra ela passar, fui soltar a guia, mas eu estava com a guia enrolada na mão aí, não teve jeito. Por isso a importância de fazer um curso antes, pra poder saber o que se faz com os animais na hora de treinar, pra não machucar também, não é isso? Com certeza. Você tem que ver a sua segurança e a segurança do cão, né? Então, pra isso você tem que ter técnica, você tem que saber como lidar em cada situação, né? Então, eu não tenho técnica, mas aí você pode me ensinar um pouquinho como é que faz pra gastar a energia da Maia? Você vai ter que correr um pouco pra gastar a energia da Maia. Então, vamos lá que eu vou correr com a Maia. Então, eu vou dar uma encurtada nela aqui pra você ficar mais à vontade. Certo? Certo. Sua. Então, Luciano, fiz aqui uma caminhadinha, corri um pouquinho com a Maia, tô aprovado? Perfeito. Podia ter corrido um pouco mais. Agora que a gente já viu aqui como é que é a primeira etapa do seu serviço, você mostrou pra gente como é que faz pra gastar um pouco das energias aqui da Maia. Qual que é a próxima etapa? Bom, na verdade, eu patino um dia, no outro eu tava ensinando ela a andar de esteira, pra que reveze, né? Como a minha aula é duas, três vezes na semana, então um dia eu patino, um dia elas colocam ela na esteira. Então, hoje eu vou colocá-la pra mostrar pra vocês que ela também anda na esteira. Eu vou prender a guia ali só pra ela ter um limite, né? Porque ainda é a sexta aula de esteira dela. Aí eu vou ligar e ela vai começar. Aí eu vou aumentando gradativamente. E aí, o seu serviço é autônomo? Você trabalha por conta própria? É, autônomo. A profissão, como eu falei, embora, né, alguns órgãos aí já tenham, alguns cursos, alguma coisa no sentido de como administrar esse trabalho de adestramento, não é ainda uma profissão regulamentada. Já existem projetos pra regulamentar essa profissão de adestrador, mas ainda não é regulamentada. Luciano, agora pra contratar um adestrador, né? Qual que é a dica que você dá? Bom, contratar um bom adestrador, você tem que ter certeza que essa pessoa tem endereço fixo, se essa pessoa tem referência, se é algum veterinário, né, ou conhecido seu, já conhece o trabalho desse treinador, né, pra não ter surpresas aí, né? Então, o primeiro ponto tem que ser esse. E depois, quando iniciar o treinamento, se o treinador permite que você acompanhe as aulas e se o cão, ao te receber, se ele te recebe bem. Esse é um dos pontos principais. Então, se o cão recebe o treinador alegre, aí com certeza a coisa tá sendo positiva, não tá tendo, né, agressões, não tá tendo maus-tratos. Você pode mostrar pra gente aqueles truquezinhos que todo mundo quer aprender também? Ah, ela sabe fazer alguns comandos, né? Os comandos são necessários também pra segurar um pouco a onda da ansiedade, pra estabelecer a hierarquia de uma forma agradável, né, ao dar alguma coisa pro cão, você exige um comando. E pra melhorar a relação também entre você e o cão, porque o cão, ele quer se sentir útil, né? Então, a partir do momento que você vai dar alguma coisa pra ele, cobra alguma coisa em troca, ele sente prazer em fazer. Deita, senta. Dá a patinha. Será que eu consigo? Não, eu acho que sim. Vou tentar. Deita. Isso, levanta. Dá a patinha. A outra. Agora sim, menina. E aí, Luciano? Fui melhor nessa etapa? Ah, foi. Foi legal. Fiquei muito bem. Ok, Luciano. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E a gente vai ficando por aqui. Agora que eu também já aprendi um pouco de como é essa profissão de adestrador de cães. Obrigada, Luana. E parabéns, Luciano, pelo trabalho. Aliás, é importante deixar claro que só é possível se tornar um adestrador de cães depois de passar por um curso profissionalizante. Faça parte você também do Trabalho Legal e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas.gmail.com. E para saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho